O rei dos piratas Gold Roger é a maior linda dos mares, sendo o único em 800 anos a chegar à última ilha e descobrir toda a verdade do mundo. Mas ele se entregou e acabou executado para iniciar a nova era dos piratas. Porém uma pergunta fica no ar, o que aconteceu com o corpo de Roger? Poderia o tesouro sagrado de Mary Joyce ter alguma conexão com isso? Afinal, o que é esse tesouro e o que ele pode fazer? Quer saber mais como esses mistérios acabam se conectando? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo bem legal sobre o One Piece e sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce. Será que aquela arma que o Insama é realmente o tesouro? Bom, tem algumas coisas que não se encaixam muito bem, eles podem ter conexões, mas são coisas separadas. Pelo menos é o que eu acredito e eu acho que você vai acreditar também se assistir esse vídeo até o final porque está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce. Vamos lá galera, relendo alguns capítulos atuais entre os diversos mistérios inseridos aqui relacionados ao Vegapunk e outros personagens. O que mais me chamou atenção é sem dúvidas a arma usada por Insama para apagar Luluz. E como grande parte dos fãs, isso inclui eu, acabou assumindo como isto aqui era o tesouro sagrado de Mary Joyce. E por conta disso, eu resolvi voltar um pouquinho na história para trazer um outro escopo. E você vai acabar percebendo que o Oda deu muitas dicas sobre o que é o tesouro sagrado de Mary Joyce e como não parece ser o que Insama usou. A maior informação que recebemos sobre o tesouro sagrado vem dos comentários de Doflamingo no capítulo 761. Aqui descobrimos que Doflamingo manteve o seu estátua entre os nobres mundiais por saber a existência desse tesouro. E que somente sua existência abalaria o mundo inteiro. E mais ainda, aqui ele diz que se tivesse a Opeopinomi, ele poderia utilizar o tesouro para governar o mundo. E o que o Dolph está tentando dizer aqui? Suas palavras significariam que os poderes concedidos pela Opeopinomi são cruciais para usar o tesouro. Especificamente, ele diz que a operação de mudança de personalidade e os poderes da operação da imortalidade, a cirurgia perene, que são concedidos pela Opeopinomi. Por que eles seriam úteis para usar esse tesouro? Não faria sentido a menos que o tesouro seja algum tipo de coisa biológica. Já que os poderes da Opeopinomi, apesar de serem absurdos, são todos baseados em cirurgias. Vamos manter esse pensamento por enquanto. No capítulo 906, vislumbramos o possível tesouro sagrado. O chapéu de palha gigante que não faz qualquer sentido. Por que o tesouro seria um chapéu congelado? Isso acaba trazendo mais perguntas e não responde nada. Só que Eiichiro Oda é um mestre na desorientação. Eu não acho que o tesouro seja o chapéu. Eu acho que o chapéu está marcando o tesouro. E na verdade, o tesouro sagrado está ali embaixo. É um cadáver de uma certa pessoa que já usou o chapéu de palha. Olhem onde o chapéu está guardado. Ele está em um congelador. A única outra vez que vemos cadáveres armazenados foi em Thriller Bark. E os cadáveres lá também estavam em câmaras congeladas. É aqui que encontramos Ors preservado mesmo após morrer há 500 anos atrás. Em um lugar chamado apenas de Terra do Gelo. Um dos mistérios facilmente esquecido, mas não resolvidos que ainda temos, é após a Guerra de Marineford. Com o fim da guerra, Doflamingo foi visto nas ruelas de Marineford acompanhado por várias unidades pacifistas. Todos atacando Geku Moria. Doflamingo afirmou que o Moria ficou muito fraco e portanto não poderia mais cumprir os deveres dos Shichibukais. E que ele faria parecer que Moria morreu durante a guerra. Quando o Moria perguntou se era uma ordem de Sengoku, que ele era o responsável desse pedido. Doflamingo apontou e disse para ele tentar ir um pouquinho mais alto. Sugerindo o Gorosei e até Insama como dando esta ordem. Mais tarde, Doflamingo informou um oficial do governo mundial que o Moria desapareceu no ar. Antes que ele pudesse desferir o golpe final. Doflamingo não parecia se importar. Já que o Moria estava gravemente ferido. E provavelmente acabaria morrendo logo de qualquer maneira. Ele até brincou que havia uma chance do Moria voltar como um zumbi. Só que o funcionário do governo mundial, no entanto, não achou graça nenhuma. E ainda repreendeu Doflamingo por não concluir o trabalho corretamente. Por que o governo mundial se importaria tanto em matar Moria e fazer parecer que ele morreu na guerra? Por que ele é importante? É porque o Moria é a única outra pessoa que já vimos até agora que pode manipular cadáveres também. Essa ideia se encaixaria nos poderes descritos por Doflamingo para o tesouro sagrado. A operação de troca de personalidade permitiria que ele transferisse sua personalidade para o cadáver. E a operação da cirurgia perene permitiria que ele vivesse para sempre como aquela pessoa usando todo o seu poder. Diferente de Moria que precisa de uma sombra poderosa para fazer um corpo ser forte. Mas que ainda pode extrair informações. Já com a Ope Ope no Mi é diferente. Vimos quando Nami e Sanji trocaram de corpo. A força é de fato determinada pelo corpo e não pela alma. Nami foi capaz de aguentar os golpes e comentou sobre o quão surpreendentemente ela sofreu pouquíssimo dano enquanto estava no corpo do Sanji. Enquanto a caminhada do céu do Sanji causou muitos danos ao corpo da Nami. Assim um corpo forte seria uma arma poderosa desde que você tivesse uma maneira de utilizá-lo corretamente. Dado que o chapéu de palha é o marcador o que estamos olhando aqui pode ser a tumba. E sempre pensamos que pode ser o primeiro Joy Boy o que não dá para descartar. Mas e se na verdade estivermos diante aqui da tumba do próprio Gold Roger? Uma das grandes perguntas que também ficaram no ar é o que aconteceu com o corpo do Rei dos Piratas? Com Ace e Barba Branca vimos que a guerra quase continuou apenas por conta de pessoas tentando recuperar o corpo dos dois. Mas no caso de Roger seus piratas parecem não ter feito nada a respeito. Não temos um túmulo para o grande Rei dos Piratas mostrado na série. Então faria sentido que como os fuzileiros navais foram os únicos a executá-lo. Então eles também teriam o seu corpo guardado. Sabemos graças a Moria que os corpos podem ser reanimados. E não à toa vimos Ryuma o deus da espada e mesmo Ors voltando ao jogo. Figuras lendárias. Então o governo provavelmente manteria o cadáver do homem que conheceu a verdade do mundo. Mantendo ele longe de qualquer risco de ser reanimado e contar coisas que eles não querem. O conhecimento de Roger ou mesmo a existência do seu corpo congelado. Sem dúvidas seriam algo que abalariam o mundo até os seus alicerces. Pois pensem comigo. O mundo em si não sabe quem é Joy Boy. Ele foi apagado durante o século perdido e vive em lendas contadas por muitos poucos. Um mito que não causaria espanto ao mundo simplesmente pelo mundo não saber quem é Joy Boy. Então a única figura proeminente que esta era da humanidade reconhece é Gold Roger. Do Flamengo disse no capítulo 906 que não haveria problema em revelar o que era o tesouro. A energia tinha a vida útil curta. Apodrecia rapidamente. Isso aqui é Do Flamengo nos dando uma dica preciosa. Que o próprio tesouro apodrece em pouquíssimo tempo. E isto aconteceria sem dúvidas com o corpo caso ele saia dessa câmara de congelamento. E não só isso. Não apenas um desses túmulos nas câmaras de Insama. Mas sim sete deles. Talvez eles tenham coletado corpos de líderes do reino antigo. Ou quem sabe de vários piratas fortes ao longo do tempo. O que eu gosto de imaginar como quem sabe sendo as pessoas potenciais de se tornarem Joy Boy a cada século. O governo mundial poderia então estar reunindo um exército de corpos poderosos. É por isso que eles fizeram de Moria um senhor da guerra. Mesmo ele não sendo tão poderoso. Mas sabendo que ele lutaria do lado deles em qualquer conflito. São umas perguntas ainda sem resposta. Talvez uma vez que eles viram que Moria estava muito fraco para se defender. Eles enviaram a ordem para matá-lo. Não querendo que o seu fruto em si caísse nas mãos de outra pessoa. Lembrando que o Moria pode usar os seus poderes mais para conseguir informações. Pois com sua fruta o poder sim depende de uma sombra poderosa no cadáver. Mas a Opeopenomi é o brilho desse grande mistério. A fruta com uma recompensa de 5 bilhões. Um valor quase tão alto quanto do próprio rei dos piratas. Talvez o governo tenha já o poder de manipular esses corpos. Eu acho que Moria era apenas uma variável capaz de controlar cadáveres. E eles fizeram dele um senhor da guerra. E tentaram matá-lo posteriormente apenas para amarrar uma ponta solta. Infelizmente para o governo mundial. Parece que os poderes de Moria caíram nas mãos erradas. Nas mãos de Barba Negra. Que também busca uma outra fruta bem singular. A fruta de Boa Hancock. Como se ele quisesse despetrificar alguém. Mesmo sem saber que isto não era possível. Segundo a própria Boa Hancock. Isto também acende mais uma luz de mistérios aqui. Barba Negra lutando contra Lau. Teach em momento nenhum parece ter interesse na poderosa e suprema Opeopenomi. E se enfoca nas cópias dos road polyglyphs que Lau possui. Eu não quero entrar aqui em muitos devaneios sobre isso. Mas eu realmente acredito que o tesouro sagrado e a arma de Insama. Podem ter alguma conexão. Mas são coisas separadas. Gold Roger sendo parte do grande esquema das coisas. Faz muito sentido. Porque ele sabia a localização das armas ancestrais. Mais especificamente de Uranus. E isso acaba meio que sendo comprovado na sua luta contra a Shik 27 anos atrás. Roger só descobriu sobre o ano Pluton e Shira Roche 25 anos atrás. Na sua última viagem. O próprio Odin só entrou no seu bando um ano após a luta contra a Shik. Mas mesmo assim ele já tinha conhecimento de uma das armas que só pode ser Uranus. Ou quem sabe uma outra arma feita no século perdido de uma energia desconhecida. Não à toa dizem que o tesouro sagrado de Mary Joyce quando revelado ao mundo vai abalar as suas estruturas. E é isso meus amigos. O que vocês acham desse Edu Tensei do mundo de One Piece? Já não gostaram né? Curtiram toda a teoria, todo o vídeo. Falou em Edu Tensei. Falou não, peraí. Não é assim que eu quero também. Será que temos ali realmente os corpos das pessoas que poderiam ter se tornado Joy Boy a cada passagem? Ou seriam os líderes né? De cada um da família D. E o Roger está ali. Por que isto seria um tesouro? É a grande pergunta. Mas sabemos que é capaz de controlar o mundo inteiro. Talvez ali esteja realmente o poder capaz de apagar um século inteiro. Quais os seus pensamentos sobre isso? Você acha que pode ser um corpo? Que Gold Roger ainda está ali e seu túmulo é esse grande chapéu de palha gigante? Deixe suas teorias aqui. Eu quero saber o que você pensa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Fui por assistir. Fui. 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 Obrigado.